Boa tarde, meu querido. Pois é, em virtude das recomendações da saúde do governador e também do Estado, nós decidimos antecipar as férias, juntamente com organizações estudantis e esportivas, em virtude do coronavírus, que é o Covid-19, prezendo pelo bem-estar e a saúde dos nossos alunos aqui do projeto e da nossa comunidade. Estaremos aguardando todo esse tempo o passar dessa situação e esperamos, confiantemente, que possamos ter dias melhores e reunirmos novamente para retornarmos aos treinamentos aqui da Academia Brothers de Taekwondo, tá bom? Qualquer novidade, eu repasso para vocês. Um grande abraço aí para todos do Portal Esportivo. Professor Kennedy, da Academia Brothers de Taekwondo.